Muito bem, diante desse ano de 2012, onde a população está passando uma das maiores secas dos últimos 30 anos, nós encontramos ainda pessoas que conseguiram armazenar um pouco de água para suprir as suas necessidades. Através de um projeto de cisterna calçadão, que veio para o município de Pentecostes, nós estamos aqui na comunidade Serrote Branco e estamos aqui conversando com o nosso amigo agricultor, o Antônio Chicó, como é conhecido popularmente. Antônio Chicó, aqui diante dessa situação, a seca esse ano, as pessoas não fizeram legumes, mas eu estive analisando aqui e vocês conseguiram armazenar água, uma cisterna calçadão com capacidade para quantos litros? 52 mil litros. Quer dizer, então, que vocês têm água armazenada aqui, que dá para o verão todinho? Ela vai faltar um pouquinho no final do tempo, porque eu vou usar na ficha aí. É, você vai usar essa água, então, para irrigação. É, se escapar essas coisas aí. Sim, para a bebida nós vamos ali ainda, para a bebida ali. Para a bebida você ainda tem água armazenada da pouca chuva que teve ainda em 2011. Tem, senhor. Muito bem, e diante dessa situação que você está vendo aqui, estou vendo que vocês estão aí na calçadão, aqui vocês, eu vejo que vocês, você conseguiu plantar girimum, vocês têm ainda uma plantação, conseguiu fazer alguns cruzeados de feijão. Como é que foi isso aí? Foi, foi fácil não, mas eu estou tentando escapar. O feijão não deu aqui não, é no Roçalembar, mas aqui existe a laranjinha, a cerola, o girimum e a macaxeira. Aqui, tudo é coisa que a gente pode falar, que foi daqui, construído aqui no calçadão. Nós estamos no sistema de calçadão. Isso aí. E a gente também, conversando com algumas pessoas da comunidade, porque é complicado, nesse ano de seca, muita gente passando por dificuldade. E como é que vocês conseguiram armazenada nessa água, já que a chuva foi tão pouco? Como é que foi isso aí? Economizei do ano passado, segurei ali, sem passar necessidade de água. E com a que pegou esse ano, aí eu aproveitei e tive a ideia de eu encher a água boa do açude e estou com ela guardada aí. Você tinha um açude aqui perto, que foi feito, mas esse açude ia secar, essa água ia se perder. Ia se perder. E você aproveitou aqui na cisterna calçadão. E completei a outra, isso. Foi muito bem. Conversando agora também, ainda aqui na comunidade de Serrote Branco, a gente mostrando aqui a propriedade, aqui do seu Antônio Chicó. Conversando agora com a esposa dele, a dona Lucie. Dona Lucie, graças a Deus que esse ano vocês estão com uma reserva de água garantida, pelo menos para fazer o básico, né? Graças a Deus, para aguar canteiro, aguar cebola, pimentão, tudo. E também da água dos animais. Damos sim, senhor. Foi muito bem. Obrigado aí pela participação no nosso blog. E a gente fica muito satisfeito em saber que vocês estão garantidos nessa situação aí. Valeu. Obrigado.